Depois de vários avanços e recuos, e mesmo de se ter falado de um cancelamento, Donald Trump aproveitou a cimeira do G7 no Canadá para falar do encontro a dois que vai ter esta terça-feira com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, em Singapura. Quanto tempo demoramos a perceber se alguém é sério ou não? Diria que percebo isso no primeiro minuto. Dizem que demora cinco segundos a perceber se gostamos de ser alguém ou não. Vou saber muito depressa se vai ou não acontecer alguma coisa boa naquela reunião. Trump foi desta vez vítima da vingança de Emmanuel Macron na Guerra dos Apertos de Mão e até ficou com o pulgar do presidente francês marcado. A força dos que passou bens parece refletir a boa relação com os outros líderes, segundo o chefe de Estado americano, que deu nota 10 em 10 pontos à relação que mantém com Macron, com o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau e com a chanceler alemã Angela Merkel.